O que é isso? O que é que a gente está em contramão? Não faço ideia, mas estávamos, mas estávamos, porque é que a gente está, só lá temos na Alemanha, lá lá temos na Alemanha, ah não era o México, é o México, é o México da Alemanha, acho que é o México, mas olha ao contrário. Atenção malta, isto está em milhas, isto está em milhas. Atenção malta, nada mal, ouve, pouco gastaste, vamos já a uma primeira só. Ainda não sabem eles o sistema que está aqui montado, já lá vamos, já lá vamos, já vamos revelar os segredos. Olha o gajo, olha o gajo, olha o gajo, eu não sei se isto anda mais que um turbia de origem, mas o gajo já se rasca. Vamos sair o que é, acho, quatro mil. Quatro mil, o que é para o gajo já... Olha... É, na velocidade a subir, aí mesmo o gajo está trabalhando a pico mil. Se até acordar as cordas, o gajo dizia, acho que não se veia. A posturazinha é sempre bacana. É, não dá-lá-los para o sol. Oxê, Mauro, acho que anda para caraças, meu. O que é, acho que está muito bom. Claro, não estou a comparar isto com nenhum carro supra-sólico, mas... O que é, acho que está. É, acho que está amadoское bom. Se